Vamos rodar as rodas da fortuna, agora atenção hein, rodando a primeira roda, rodando a segunda roda, rodando a terceira roda, rodando a quarta roda, rodando a quinta roda, rodando as rodas da fortuna, já estão rodando, vamos ver quem vai ganhar dois automóveis Renault Clio, vamos ver quem vai ganhar 25 mil reais em dinheiro, você que tem a telecena da vovó, da copa do mundo, a telecena do dia das mães, a telecena do outono, a telecena da páscoa, a telecena do carnaval, a telecena do verão, você que tem a telecena do natal, você que está concorrendo, você que está concorrendo, a dois automóveis Renault Clio, você que tem a telecena do dia dos pais, você que está concorrendo a 25 mil reais em dinheiro, as rodas da fortuna vão parar, eu vou rodar a roda gigante, agora vai parar também a roda gigante, vamos ver, vamos ver quantas pessoas ganharão das rodas da fortuna, a roda gigante rodando, rodando as rodas da fortuna, vamos aguardar, vamos ver quem vai ganhar, quem ainda não fez 17 pontos, quem não fez 18 pontos, quem não fez 19 pontos, quem não fez mais pontos a semana passada, quem não fez menos pontos, agora vocês vão ganhar nas rodas da fortuna, já estão parando, já estão parando as rodas da fortuna, roda gigante parando, olha lá, na roda gigante, agora, roda gigante parando, número, na roda gigante parando, número, parou, 19 é o número, já está concluído o sorteio, é 19, 5, 3, 5, 4, 8, já está aparecendo no vídeo, resultado das rodas da fortuna, 19 aqui na roda gigante, 5, 3, 5, 4, 8, está aparecendo no vídeo, vamos colocar aqui 1, colocar aqui 1 e vamos colocar o 9, 1 já está aqui, pronto, já viram 1 e agora já está confirmado o número, o número, o número, o número, o número 9 já está confirmado, 1 e 9, vejam vocês agora o resultado das rodas da fortuna, já apareceu no vídeo, agora está aparecendo nas rodas da fortuna, 1, 9, 5, 3, 5, 4, 8. E aí